Eu fumo, assim, uma média de 20 cigarros por dia. Para quem já fumou mais, entende? Então, eu acho que eu estou diminuindo. Parar de fumar pode ser um desafio e tanto. O importante é que todos que pararam de fumar, eles o fizeram após inúmeras tentativas. Quais são os passos para largar de vez o cigarro? Para quem deseja parar de fumar, o primeiro passo é se motivar. Primeiro passo. Sábado, 15 para 1 da tarde. Sábado, 15 para 1.